Agora o que a gente faz? Não sei, eu acho que é... Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo E eu tenho certeza que vocês também estavam esperando há muito tempo Nós vamos resgatar a Arlequina Pelo menos eu acho que vamos É, eu acho que a gente vai conseguir E no vídeo anterior, como vocês viram, nós fizemos o que? A gente prendeu a Harley Quinn É, a gente fez uma armadilha pra ela e conseguiu capturar ela Então agora a gente acha que a gente vai conseguir chegar na Arlequina sem ninguém interromper a gente, né? Gente, eu só acho uma coisa O que, Bela? Eu acho melhor a gente ir logo, porque vai que a Harley Quinn se solta Não, eu não acho que ela vai se soltar Aquela rede parecia que estava segurando ela bem firme É, bem resistente, pelo menos falaram pra gente O moço que vem aqui falou que era bem resistente E aguentava qualquer vilão Então a gente tem que ir correndo de qualquer jeito Porque pode escurecer E o meu medo é que apareça algum vilão aliado da Harley Quinn por lá E que consiga, né? De repente, prender a gente junto com a Arlequina ou qualquer coisa do tipo E possa ser que more algum vilão por aqui, hein? Vocês viram aquela casa que não está ali, olha A gente já está seguindo o mapa que o It A Coisa mandou Na verdade, o local que a gente marcou com a Harley Quinn Era bem próximo do local onde o It A Coisa disse Que a Arlequina estava Então a gente acha que por ali, olha só, pode morar algum vilão Mas não é ali ainda que a Arlequina está É um pouquinho mais pra frente Então, se vocês acham que tem algum vilão morando ali Coloca aí nos comentários E é melhor a gente sair logo daqui Vai que eles escutaram a nossa voz A gente vai seguindo e vai mostrando tudo pelo caminho pra vocês E todo o resgate da Arlequina A gente está muito feliz Vamos lá Gente, nós andamos bastante Estamos muito cansadas Mas temos um problema Bia, não encosta nisso aí, não É arame, olha só isso Fura Gente, o mapa está mandando a gente seguir pra lá Mas está fechado Gente, já, Elvis, não vamos conseguir resgatar a Arlequina Tem que ter um micrata A gente vai olhando Tem que ter um portão Onde? Sério, gente? O que? Onde? Ali Está aberto Eu acho que foi daqui que a Arlequina saiu Gente, eu não tinha visto esse portão Eu acho que ela saiu com tanta pressa pra ver o docinho dela Que é o Coringa Que ela esqueceu o portão aberto Ou Bia Pior ainda Uma armadilha? Ou alguém entrou agora Algum vilão Será, gente? Eu não sei, gente Mas eu estou achando que a gente não vai encontrar coisa boa aí dentro, não Mas pelo mapa a Arlequina está aqui dentro Então a gente não vai ter que ir Não tem jeito Tá bom, gente Vamos lá Vamos seguindo o mapa Mas, gente Opa, minha filha A gente tem outro negócio Outra porta lá atrás A gente ande mais um pouquinho E encontra a Arlequina Pode ser O mapa está falando que a gente está mais ou menos Há uns 10 minutos de onde a Arlequina está O sol está muito grande Olha isso, gente A gente está muito cansada A gente não trouxe nem água, gente A gente vacilou dessa vez Vamos lá Gente, eu achei que ia andar Até a gente achar A Arlequina Ela pode estar, sei lá Em alguma árvore Vocês acham? Não sei Não sei, Bia Mas com certeza De uma coisa eu tenho certeza Ela está amarrada E é numa cadeira Pelo vídeo que a Arlequina Mandou para a gente É Vamos seguir então o mapa Por aqui E desejem boa sorte Para a gente Olha isso Isso aqui está me parecendo Pior que a cidade abandonada Gente, é um caminho muito sinistro E tem muita árvore Não dá nem para ver o que espera a gente lá na frente Porque as árvores ficam tudo na frente Eu espero que o que esteja esperando a gente lá na frente Seja apenas a Arlequina e nada mais Eu também espero Vamos lá, gente Eu estou muito cansada Gente, para tudo A gente está no meio do nada Mas a gente encontrou uma coisa muito sinistra Que talvez seja onde ela esteja O que a gente está vendo ali, Bela? Conta para o pessoal Uma casinha da árvore É isso aí É, e está muito suspeita Uma casinha na árvore no meio do nada E eu nunca vi uma casinha na árvore Eu sempre tive um sonho de entrar numa casinha da árvore Também Eu acho que a Arlequina está por aqui, gente Bom, será que ela está lá dentro Ou será que é algum vilão? Coloca aí nos comentários Vocês acham que é a Arlequina Ou vocês acham que tem algum vilão aliado da Arlequina Lá na casinha A gente deve entrar ou não? Eu acho que sim Vamos se aproximar mais da casinha E vamos filmar melhor ela para o pessoal Tá bom, vamos lá, gente Olha aquela casa ali Será que ela está ali? É, pelo mapa é lá, pessoal Galinha Ela está ali mesmo Vamos, vamos, rápido Ela está lá mesmo Vamos, vamos É a Arlequina Como ela conseguiu se salvar, se soltar Ela não vai deixar a gente entrar E agora o que a gente faz? Não sei, eu acho que é melhor a gente ir embora Vai, vai, vai O Coringa vai esperar a Arlequina Vamos, rápido Vai, abre Está aberto É ela mesmo Vamos, vamos, solta ela, rápido Olha o bastão dela, vamos 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 sair daqui Não Gente, a gente resgatou a Arlequina Estou chocada Que ruim Ninguém mexe com o meu pudizinho Caraca, o Coringa O Coringa vai te mandar a Arlequina Será que ela vai com a gente ou com o Coringa? Ela deve ir com a gente Foi a gente que salvou ele Eu também acho Ela, ele só ajudou um pouquinho assim Mas se bem que ela chamou ele de pudizinho Talvez ela vá com ele Será? Mas tudo bem se ela for com ele também É, mas eu acho que eles não fizeram as pazes ainda Vamos ver o que vai acontecer Caraca, olha gente, que incrível A gente conseguiu resgatar a Arlequina Com a ajuda do Coringa Nós nos unimos ao Coringa Para resgatar a Arlequina É, só que pelo jeito Ela não quis ficar nem com a gente Nem com o Coringa Ela saiu andando E enfim Pelo menos a gente conseguiu salvar ela Não sei se é mal agradecida Acho que ela está um pouco confusa A gente tentou resgatar ela Para levar ela para a nossa casa Mas ela saiu correndo, gente Vocês acham que ela foi mal agradecida Ou que ela está confusa? Coloca aí nos comentários A gente ficou confusa também É, é verdade Pelo menos ela não foi com o Coringa É, eu acho que eles não fizeram as pazes ainda No final das contas Mas eu vi que ela se importa com o Coringa E ainda gosta dele com certeza Ela chamou ele de pudimzinho É, e ela defendeu ele da Arlequina E vocês viram que a Arlequina saiu De fim Com medo deles dois Afinal, ela não seria muito boa, né? Porque assim, são dois contra um, né? É verdade, Bela O que você achou, Bela? Gente, eu achei muito sinistro Eu também Foi muito radical Se vocês acharam muito legal esse resgate da gente da Arlequina Já coloca aí nos comentários Deixa muito like E agora, o que a gente vai fazer da nossa vida? A gente conseguiu resgatar a Arlequina É, eu não sei Só espero que a Arlequina não fique com a raiva da gente Ela vai ficar muito prova com a gente Afinal, a gente capturou ela e salvou a Arlequina E ainda... Enganamos ela dizendo que o Coringa queria encontrar com ela A gente não vai dar bom É, também tem isso E também, agora ela viu que a Arlequina está ainda meio assim com o Coringa, né? É melhor a gente ficar preparada para o que vem por aí Porque eu acho que vem chumbo grosso É, eu também acho Voltar pra casa é uma boa ideia, gente A gente está muito longe da nossa casa E aqui é um território que a gente não conhece E assim, né? A Arlequina foi embora o Coringa também A Arlequina pode estar espionando a gente Vim aqui atrás da gente agora E a gente está sozinha É isso, gente A gente vai dar o fora agora Mas já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E até amanhã Às 10h30 da manhã Fica aqui no canal da Belinha Se inscreve de novo todos os dias Às 10h30 da manhã Um beijo Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau E é melhor a gente correr Eu estou ouvindo muitos cachorros latindo Muitos pássaros fazendo E muitos lobos uivando Fantasma Ei Ei Você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você